Teve apreensão hoje. Geralmente se apreende droga, se apreende de tudo, né? Mas dessa vez não, foram barras de ouro. Olha só as imagens aí, hein? Tavam bem escondidinhas ali, avaliadas em 4 milhões de reais. O quê, Nuno? Ah, é meu amigo, um pedacinho daquele, aliás, já me rendia. Mônica Novaes. Como? De onde surgiu isso? Explica esse furduns pra gente. Branquim, pra ser mais exata, avaliada em 4 milhões e 250 mil reais. Essa carga apreendida pelos policiais de COD, comando de operações de divisa. Isso tudo estava bem escondidinho em uma caminhonete na região oeste do estado. Dividido ali em nove peças, pesando 11 quilos. Eu converso agora com o Tenente Araújo. Muito boa noite, Tenente. Era uma abordagem de rotina. Na princípio, parecia que estava tudo certo, documentação em dia. Como é que foi que o pessoal encontrou esse ouro? Boa noite, Mônica. Boa noite, Branquinho. Foram apreendidas a carga avaliada em 4 milhões de reais, totalizando 19 barras de ouro na cidade de Montes Claros de Goiás. E foi durante esta madrugada, numa abordagem na região oeste do estado, onde uma caminhonete com dois indivíduos foi abordada. E durante a entrevista e checando os antecedentes criminais, foi constatado que um deles tem passagem por porte legal de arma e ameaça, e o outro de ser advogado. E pelas demais circunstâncias, procedeu uma busca veicular mais minuciosa, onde foi encontrado essa peça de câmbio. Foi aberta e, surpreendentemente, foi encontrada essa grande quantidade de ouro. Ao total, pesaram em torno de 11 quilos, 19 barras, avaliada em 4 milhões de reais. Estava vindo de onde, tenente? Eles informaram que essa mercadoria ilegal teria sido extraída no Pará. Eles passaram por Mato Grosso e o destino final seria Goiânia, onde seria comercializado. Provavelmente, aí, de extração ilegal, garimpos ilegais. Exatamente. Não apresentou nenhuma documentação idônea. E nós, sabendo dos malefícios que esses garimpos ilegais causam, não só para o meio ambiente, como, consequentemente, também para toda a população, além de todos os crimes em torno dessa modalidade ilegal, como esses mesmos, ameaça, homicídio, porte ilegal de arma, prostituição, entre vários outros. Encaminhamos para a delegacia da Polícia Federal, onde foram autuados em flagrante e ficaram à disposição para demais investigações. Muito obrigada. Branquinho, você tem uma pergunta? É porque o nosso entrevistado não tem um ponto? Na verdade, eu ia te fazer uma perguntinha, mas ele acabou respondendo no final, porque eu fiquei curioso. Eu estou vendo que vocês estão na porta da Superintendência da Polícia Federal, aqui em Goiânia, e eu ia perguntar para ele justamente isso. se é produto de minério, em caso de envolvimento em crime, como no caso do ouro, se é encaminhado para a Polícia Federal. E ele, no finalzinho, respondeu que realmente é encaminhado para a PF. É isso mesmo.